Deixa eu ver, como é que você faz? Deixa eu ver. E ela é mocinha. Como é que você sabe que ela é mocinha, João? Pela roupa dela? Que? Como é que você sabe que ela é menina? É porque dá pra perceber pela roupa. É, olha aqui, tem outra mulher aqui fazendo exercício, ó. Essa aqui tá fazendo exercício. Olha que legal o cabelo dela. Muito legal, hein, João? Essa aqui chama, sabe como? Sara Albuquerque. Essa aqui tá aqui fazendo exercício.